E aí galera, beleza, bom dia, bom dia, ó, tamo aqui com o Sr. Horácio no man dele 680, vamos passar aí bem pela área central aí de Lausanne, vamos lá no hospital Chuve Vamos buscar uma máquina lá, o Sr. Horácio tá com cinto, hein? Galera, ele não colocou cinto outra vez porque ele tem que tá movimentando muito A gente tá com um equipamento muito grande aqui, tem que tá indo pra frente pra lá E como tá em velocidade baixa ali, ele tá precisando tá o tempo todo se movimentando Pra poder ver a parte de trás da carreta lá, ó É uma parte muito complexa, tem que tá a vez passando por cima de meio fio Por causa que é comprido e é cheio de articulações lá atrás É o man V8 aí, ó Segundo o Sr. Horácio, disse que já parou de fabricar esse motor Porque tinha uns que estavam dando problema no pistão Agora estão fabricando só o MAN 660 660, né, Sr. Horácio? 660 V6 mesmo Não é V6, é em linha É em linha, né? Em linha Seis cilindros aí Seis cilindros Mas é como eu falo Às vezes depende muito da condução do motorista, né Às vezes tem cara que pega um caminhão aí Pode dar um caminhão feito de titânio O cara consegue partir o caminhão no meio Não sei como, né Essa operação hoje que a gente vai fazer com o Sr. Horácio A gente não, né Eu vou só filmar o Sr. Horácio É bem complexo Porque tem que passar por muitas ruas estreitas Há necessidade de escolta, da polícia Pra poder tirar o equipamento, uma máquina Lá que tá fazendo o serviço do hospital Então, ruas muito apertadas Trânsito Exige muita perícia E muita paciência Porque Todo cuidado é pouco Vai mexer com o parque Subida Lá, perto do hospital É uma subida E é um maquinário pesado E pra sair de lá Vai ser bem complicado Mas Vamos lá Olha aí o buzinal O Sr. Horácio Aí vai dar uma aula pra nós O rapaz que passou ali Vai mostrar lá O Sr. Horácio já tá com o mapa ali Imprimido O Google mapa aqui Onde que a gente vai Piscar o maquinário Ganhei um monte de presentes O Sr. Horácio Ganhei uma touca Ganhei um boné Da empresa Já viram ali Ganhei um colete Prontinho Já tô armado Prontinho pra trabalhar Olha lá Olha o bicho Também a todos brasileiros Gente boa Simpatia o Sr. Horácio Pessoal da estrada É Tem gente no Japão Que vai assistir o Sr. Lá nos Estados Unidos Ah, sim No Canadá Tem gente no mundo inteiro Paraguai, Argentina Galera todinha aí Meus amigos lá do Japão Da Inglaterra Ah, estradão tá boa Mais uma Parceira ali saindo Chico e bacanizado Aqui é uma autoestrada Tem uma escolta Nossa lá atrás Vamos lá o equipamento Tá amanhecendo Dia que já é Seis e Vinte Seis e vinte já Amanhã Já tá bem claro Já Olha lá o sol na montanha É Aqui escurece Bem tarde Nessa época De verão aqui Talvez dez horas Dez e meia da noite Ainda tem sol Deixa eu ver Gente, é um caminhão Muito bonito Caminhão alto Tem beliche ali Dá pra você ficar Eu tenho um metro e setenta e oito Dá pra ficar em pé Tranquilo dentro dele Super confortável A caixa dele Tudo A caixa automatizada Climatizada Cheio de botãozinho Ali A gente diz É de modernidade Você tem que se atualizar Senão você fica pra trás Tem um O rádio pra falar com o cara Que tá lá na escota É muito apertadinho as ruas Tá toda hora mexendo com a parte traseira da carreta Tá lá que desliza pra cá Vai pra lá Tranquilo Fica sem problema aí Olha aqui Tem que tirar o cinto ali Pra ele poder se movimentar Senão ele não consegue Porque ele tem que subir em cima do meio fio Subir em cima do meio fio Pra poder Trabalhar com a carreta Vamos lá pro centro E eu não A bandeira da Turquia ali Portugal Itália Suíça Isso ali é uma horta Que o pessoal faz Uma operação muito complicada Essa carreta é aquela Carreta extensiva Que a gente fala no Brasil Que ela abre E ela fica um comprimento Que você precisar ali Pra trabalhar Em cima tem um coxo Lá a gente chama de coxo Pra carregar o equipamento Os trólogos Tem uns campinhos de futebol aí Só gosta de ver o painelzão Olha que chique Pra camisar É um monstro De um caminhãozão Muito alto Tá acostumado com o caminhão baixo Caminhão muito alto Tem que estar o tempo todo Prestando atenção Se não A máquina que nós vamos cargar hoje É grandosa Quanto de peso mais ou menos 75 toneladas 75 a 80 toneladas É grande hein Aquela vez lá Aquela vez lá Que a gente pegou Era 60 toneladas O pessoal perguntou Aquele dia Por que não levaram a máquina Lá em cima Por que o senhor Teve que entrar Com a carreta Lá embaixo Pra pegar a máquina Tem que estar o tempo todo Tem que ver Tem que ver a máquina lá Lá embaixo Ele se desceu tudo hein Senhora Está interditado aqui Ah Christophe Ele me disse de vir lá Mas ele não veio ver Você viu o que há lá Devanta Ou não? E eles vão vir à direita Putain E lá Tem um bus que tem um pano Vi Tem uma interdição Ele O ou Olha Normalmente Eu ia virar a chiaste É O ou Vai Volkan 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 Oh Sampaio 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 esse botão que ele mexe ali pessoal, é o que faz a carreta deslizar para os lados os eixos dele são direcionais, todos os eixos só para a gauche, para você a rua a gauche a gauche é a esquerda, ele vai virando a esquerda muito bom olha para vocês que era super complicada eu vim ver o que era foi tudo em obra é complicado agora eu lasco tudo, é que me dá toda a trajeção agora eles perguntaram por que não foi levada a máquina lá em cima e teve que descer com o caminhão lá embaixo aquela máquina arrebenta tudo o asfalto é proibido aqui se você parta a estrada você tem que pegar arrebenta tudo a estrada se for andando e aí estamos já quase aqui na parte central valeu galerinha, depois eu filmo o restante para vocês na hora que a gente for embarcar o caminhão a máquina e eu filmo de novo para vocês vamos lá tanto hospital tem que switch né vamos nos望amentos por que? vamos nos próximos e pronto